Olá, voltamos com as notícias do Poder Executivo Federal. Desde o ano passado, o recém-nascido já pode ter o número do CPF junto com a certidão de nascimento. E o serviço já tem sido bem utilizado pela população. Quem conta pra gente é o repórter João Pedro Neto. Oi, João. Oi, Daniela. É isso mesmo. Bom, esse serviço começou a funcionar em dezembro do ano passado. Como você falou, ele já tem sido, sim, bastante utilizado pela população. E é bem simples. Basta que o cidadão, quando for solicitar a certidão de nascimento, pedir a emissão da certidão de nascimento, no caso de um filho recém-nascido, por exemplo, ele também deve solicitar a inscrição no cadastro de pessoa física no próprio cartório de registro civil, estudo no mesmo ato. Segundo a Receita Federal, essa medida tem o objetivo de dar mais comodidade ao cidadão que vai ter a praticidade de tirar dois documentos civis básicos e importantíssimos no mesmo ato e também dar mais segurança para o cadastro da Receita Federal, já que ajuda a evitar fraudes, possíveis fraudes, especialmente ligado aos homônimos, que são pessoas que têm o mesmo nome e data de nascimento. Segundo o último balanço divulgado pela Receita Federal, desde que o serviço começou a funcionar em dezembro do ano passado até a última sexta-feira, dia 11 de março, cerca de 1.600 cartórios de registro civil de todo o país já haviam aderido a esse convênio e emitido mais de 204 mil CPFs em todo o país. Daniela. Obrigada, João Pedro. Mais uma vez, pelas suas informações. A Companhia Nacional de Abastecimento vai vistoriar os estoques públicos de alimentos nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Serão visitados 81 armazéns próprios e credenciados, onde estão guardadas 304 mil toneladas de arroz, milho, feijão, café, trigo, farinha e fécula de mandioca. As ações seguem até o dia 24 deste mês e fazem parte da segunda etapa de fiscalização realizada no ano. Os agentes da Conab vão verificar as condições de conservação, armazenagem e quantidade de produtos. Na primeira etapa da fiscalização foram vistoriados 80 armazéns em sete estados e no Distrito Federal. 660 quilos de café e 30 toneladas de feijão foram desclassificadas e cerca de 1.600 toneladas de alimentos perdidas. Os riscos da má alimentação. O alerta vem da parceria do governo federal com organizações da sociedade e o setor privado. Hoje, mais da metade dos brasileiros adultos têm excesso de peso. As crianças também são alvo da campanha. Chamar a atenção da população sobre os riscos da má alimentação e estimular o consumo de produtos saudáveis, frescos, orgânicos e agroecológicos. Esse é o objetivo da campanha Brasil Saudável e Sustentável, lançada no Rio de Janeiro pelo governo federal em parceria com diversos setores da sociedade. O Brasil saiu do mapa da fome, mas está entrando rapidamente no mapa do sobrepeso e da obesidade. Essa campanha é para juntar o conjunto dos nossos atores, bares, restaurantes, a indústria, a sociedade civil, chefes de cozinha, as escolas, as nossas merendeiras, para que a gente possa garantir que a população tenha acesso à alimentação mais saudável. A campanha alerta para o fato de que mais da metade dos brasileiros adultos e mais de um terço das crianças têm hoje excesso de peso, o que tem contribuído para o aumento de doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão, e que são responsáveis por 72% das mortes no Brasil. A má alimentação é observada principalmente em crianças. A Pesquisa Nacional de Saúde revela que 60% das crianças com menos de 2 anos de idade comem biscoitos, bolachas e bolos, e 32% tomam refrigerantes ou sucos artificiais. A alimentação saudável não está presente na vida de muitas pessoas por falta de informação. A campanha pretende levar atividades para vários setores da sociedade. As escolas públicas são um dos focos. Hotéis, bares e restaurantes também vão ter um calendário específico de ações de estímulo à alimentação saudável. Durante os Jogos do Rio de Janeiro, todas as atenções estarão voltadas para o esporte e a prática de atividades físicas. Nada melhor do que utilizar esse período para lembrar que a alimentação saudável também é importante para manter a saúde. Por isso, uma outra iniciativa da campanha Brasil Saudável e Sustentável é apresentar a quem vier curtir os jogos toda a diversidade de alimentos naturais produzidos pelos agricultores familiares em todos os cantos do Brasil. Todos os biomas, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, vão estar representados aqui com produtos produzidos por agricultores familiares, produtos agroecológicos, produtos saudáveis. Você vai poder comprar, vai poder experimentar. Vão ter chefes de cozinha também trabalhando com esses produtos, mostrando que é possível ser feito. A campanha também lançou uma página na internet. O endereço é brasil-saudável-sustentável-tudo-junto.gov.br A ideia é que todos os setores possam colaborar no espaço digital com a publicação de informações sobre alimentação saudável, atividades, leis e até receitas culinárias. Um aplicativo também está disponível para ser baixado gratuitamente com informações sobre feiras agroecológicas nas cidades. Os médicos brasileiros ocuparam 100% das vagas oferecidas na última convocação do programa Mais Médicos. Atualmente, mais de 18 mil profissionais atendem em municípios de todo o Brasil. Elizabeth foi com o filho Pedro, de 10 anos, fazer uma consulta de rotina neste posto de saúde de Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Eles foram atendidos pela médica Iriana Ramadã Ferreiro, cubana que atende pelo programa Mais Médicos. Eu gosto muito do atendimento dela, ela escuta o paciente, vê os problemas da gente, não só meu, mas da minha família, dos meus filhos, que eu estou trocando receita sempre com ela, ela é sempre bem prestativa. Iriana atende no Brasil pelo programa do governo federal desde o final de 2013. Segundo ela, no começo a população se preocupava em ser atendida por médicos estrangeiros. Era se o paciente conseguiria entender a gente, conseguiria aceitar a gente como médico no atendimento. Eu posso falar hoje, que eu já tenho três anos aqui trabalhando, que foi muito positivo, que foi muito bom. Hoje eu me sinto muito bem acolhida na minha população. O prefeito da cidade disse que o programa trouxe melhoria na saúde de toda a população de Águas Lindas de Goiás. Nós tínhamos um quadro de médicos que não tinha uma disponibilidade total do seu tempo para atender nos postos de saúde. E hoje o programa Mais Médicos, através dos médicos cubanos e brasileiros, ele tem uma disponibilidade maior. Chega até a visitar pacientes em casa. Dos 14 médicos que participam do programa aqui em Águas Lindas de Goiás, 12 são cubanos. A maior parte dos profissionais que participam do Mais Médicos desde o início é estrangeira. Mas esse perfil começa a mudar. No último edital, foram ofertadas 330 vagas. Todas foram ocupadas por brasileiros. A gente tem interesse tanto de médicos brasileiros que já são vocacionados e que querem atuar um tempo na atenção básica, quanto aquelas pessoas que acabaram de sair da universidade e que querem ter uma formação e uma oportunidade de atuação na atenção básica. O programa Mais Médicos conta com mais de 18 mil vagas em cerca de 4 mil municípios. E leva atendimento para aproximadamente 63 milhões de pessoas. O programa é muito bem avaliado por quem participa dele, os médicos. Ele é muito bem avaliado pelos gestores municipais, os secretários, os prefeitos e também muito bem avaliado pela população. Nós temos a nota média de 9 em 10, que é a nota dada pela população. 55% das pessoas dão nota 10 ao programa. E, além disso, a fala fundamental que as pessoas fazem é o seguinte. Ampliou o acesso, reduziu os tempos de espera. Elas estão sendo bem atendidas, tendo os problemas resolvidos e sendo tratadas com atenção. Esta edição do Boletim Últimas Notícias termina aqui. Nós voltamos daqui a pouquinho ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Twitter.com.br TVNBR Facebook.com.br TVNBR Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.